Olá amigos, hoje falo novamente aqui da Universidade de Tampa do campus e a reflexão do dia foi para onde a sua empresa está orientada? Inicialmente as empresas tinham orientação baseadas no produto, ou seja, tinha algo que ela produzia e o cliente teria que aceitar, por exemplo, na época de Ford teria que comprar o carro desde que fosse preto. Depois a evolução e a orientação mais voltada a vendas, ou seja, ela se concentrava em conseguir fechar o negócio e aí criando vendedores falastrões, aquele que muitas vezes mentia, mas queria de qualquer maneira fechar o negócio. E por fim, e a mais evoluída, a orientação voltada ao mercado, ou seja, aquela que pensa no cliente, aquela que escuta, que abre os ouvidos e pergunta e muitas vezes sabe a opinião do seu cliente. E fica muito mais fácil, convenhamos, vender para o cliente que quer comprar, em contrapartida àquele que não quer. Então quando você estuda o mercado, pesquisa, escuta o seu cliente, a sua orientação voltada ao mercado facilita os negócios e as suas vendas. Pense nisso! Um grande abraço e até a próxima!